Item 10, processo 48.500, 313, 2015, 48. Pedido de reconsideração interposto pelas empresas. CEGT, ETS, Brilhante Transmissor de Energia SA, Integração Maranhense Transmissor de Energia SA, Copel Geração e Transmissão SA, Empresa Brasileira de Transmissão e Energia SA, Empresa Paranaense de Transmissão e Energia SA, Empresa Amazonense de Transmissão de Energia SA, Empresa de Transmissão Serrana, Companhia Transmissora de Energia Elétrica do Mitrans, Empresa Santos Dumont de Energia, Sistema de Transmissão Catarinense SA, Empresa Regional de Transmissão de Energia SA, Empresa Norte de Transmissão de Energia SA, Empresa Catarinense de Transmissão de Energia SA Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista Furnas Centrais Elétricas SA Transmissora Aliança de Energia Elétrica Brasnorte Transmissora de Energia SA Companhia Hidroelétrica de São Francisco Eletro Sul Semig Geração e Transmissão SA Coqueiros Transmissora de Energia SA Interligação Elétrica do Madeira SA Extremos Transmissora do Nordeste SA OER Minérios SA Duque Energy Geração Paranapanema SA E Petras Transmissora de Energia SA Em face da Resolução Homologatória 1918 de 2015 Que estabeleceu as receitas anuais permitidas Pela disponibilização das instalações Sob responsabilidade das recorrentes e de outras providências Diretor Relator, Dr. Antra Pepitone Antes de adentrar o relato dessa matéria Eu quero fazer um registro, diretor-geral Sobre a aprovação da pauta da reunião passada pela manhã Não me ocorreu no momento, que hora me ocorre É o seguinte, sobre o item 6 da pauta passada Que é referente a uma proposta de audiência pública Para aprimorar o procedimento de comprovação do atendimento Aos critérios de elegibilidade à concessão da tarifa social Nós decidimos por instaurar uma audiência Por intercâmbio documental entre 3 de março e 4 de abril E também por uma sessão presencial de 24 de março Porém, após reflexões internas A gente entende que a sessão presencial Para tratar dessa matéria é desnecessária Então, fazer um registro, seu secretário, que conste em ata Que a audiência pública vai transcorrer apenas Na modalidade de intercâmbio documental Entre 3 de março e 4 de abril, conforme decidido Não ocorrendo a sessão presencial que estava prevista Para o dia 24 de março Ok? Então, feito esse registro Passamos aqui a A relatoria do processo apregoado pelo secretário Então, a resolução homologatória 19 e 18 de 2015 Esclareceu com vigência a partir de 1º de julho de 2015 As receitas Perdão, estabeleceu com vigência a partir de 1º de julho de 2015 Então, estabeleceu as receitas anuais permitidas Pela disponibilização das instalações Sob responsabilidade das concessionárias Do serviço público de transmissão de energia elétrica E outras providências Essa resolução é a que estabelece A rápida do sistema da rede básica Então, os agentes listados no quadro 1 Apresentaram pedido de reconsideração Contra a resolução homologatória 19 e 18 E os agentes são aqueles apregoados pelo secretário-geral São 30 agentes Estão todos elencados na tabela O nome do agente A forma como se deu a manifestação Ou seja, a carta que foi apresentada a ANEL E também o número que a reclamação recebeu na ANEL É o nosso consagrado número SIC E por meio de notas técnicas A 440 de 29 de novembro de 2015 A 28 de 12 de fevereiro de 2016 A SCT e também a SGT Analisaram os pedidos de reconsideração interpostos contra a resolução 19 e 18 de 2015 Bem como de ofício, por razões variadas Propuseram diversas correções nas parcelas de RAP constantes nessa resolução Foi um processo que foi bastante interativo Ocorreram diversas reuniões entre as áreas técnicas e esses agentes As áreas técnicas, então, em suas análises finais Tiveram oportunidade de refletir aquilo que seria correto na proposta de encaminhamento E até devido a isso que atribua uma matéria Com 30 agentes envolvidos com essa relevância Não ter aparecido ninguém aqui para fazer sustentação oral Em função desse amplo diálogo E que foi exaurido no âmbito da instrução do recurso É o relatório Procuradoria Procuradoria opina pela presunção de juridicidade Da decisão a ser proferida pela diretoria Então, os pedidos de reconsideração interpostos pelos mais diversos agentes Foram analisados pela SGT Em conjunto No âmbito da nota técnica 28-2016 A qual também propôs diversos ajustes de natureza distintas E cujas conclusões devem ser acolhidas pelo colegiado Segundo a SGT Os diversos itens analisados, embora em grande número Não representam alterações significativas na RAP Aprovada na resolução 19-18 As alterações propostas impactam em 0,04% na RAP E em menos 1,09% na parcela de ajuste Ressalta-se que eventuais diferenças Para maior ou para menor nos valores da RAP Para cada transmissora Decorrente da análise do pedido de reconsideração Sem a prévia manifestação das transmissoras Não constitui violação ao exercício contraditório da ampla defesa Isso porque Não houvendo alteração de tarifa dos usuários Todas as alterações hora em apreciação serão praticadas No reajuste anual das receitas do ciclo 16-17 Com reajuste dos valores A ocasião em que as partes terão oportunidade De apresentar suas razões nas hipóteses de controvérsia Ou seja, o que se quer dizer é que a RAP Já foi estabelecida para esse ciclo Então os ajustes que irão ocorrer Eles serão recepcionados Agora quando for tratar a tarifa do ciclo seguinte Então destaca-se a seguir os principais pontos abordados Nos pedidos de reconsideração Então a gente classificou em alguns grupos Primeiro o pedido de reconsideração Interposto pelas concessionárias de transmissão listadas Todas tratam praticamente do mesmo ponto Aqui os pedidos de reconsideração Interposto pelas concessionárias de transmissão citadas Solicitaram reconhecer por meio da parcela de ajuste Os valores não recebidos pelas transmissoras Referente aos encargos de uso do sistema de transmissão Da UHE Pimental Belo Monte É o sítio Pimental de Belo Monte Relativo a março e abril de 15 Cujo pagamento deixou de ocorrer em face de decisão judicial Que suspendeu a elegibilidade de cobrança Do encargo de uso do sistema de transmissão Devido por esse agente Na nota técnica Foi destacado que, de acordo com decisão judicial Proferida no caráter liminar Pelo TRF da primeira região A NEO e ONS estavam então impedidos de exigir tal cobrança Relativa a toda a energia não entregue da UHE Pimental Belo Monte Conforme estabelecido no contrato de uso do sistema de transmissão 92-2012 Até a conclusão do processo administrativo citado Que trata de pedido de excludente responsabilidade Pelo atraso nas obras da UHE Pimental Belo Monte E o UHE Belo Monte O processo foi de relatoria do diretor jurosa E o recurso coube a minha relatoria Então o processo que diz respeito ao âmbito administrativo Já está encerrado essa instrução Ressalto-se que o processo foi analisado então Na reunião pública Foi em 2 de fevereiro que eu trouxe essa análise do recurso E seguiu para a conclusão Para a instrução no Ministério de Minas e Energia Tendo em vista a edição de uma lei Que recomendava que a extensão do contrato de concessão Seria apreciado pelo Ministério Então a ANEL não identificou excludente responsabilidade E recomendou ao Ministério que não acatasse a extensão da concessão Eventuais ajustes serão então realizados Após a conclusão definitiva desse processo administrativo Que agora está no âmbito do Ministério E diante disso o pleito das transmissoras deve ser indeferido Sobre o pedido de reconsideração interposto Pela transmissora ESDE A concessionária alegou que a RAP Homologada pela resolução 1918 Referente ao contrato de concessão 25 De R$ 11.542.416 Diferiu do que consta na resolução 1901 Que homologou o resultado da revisão periódica da RAP Para o ciclo 15-16 de R$ 11.568 Também apresentou o pleito que for objeto do pedido de reconsideração E faça a resolução 1901 E segundo a SGT A resolução 1901 De fato fixou a receita da ESDE Em R$ 11.568.000 E esse valor no entanto está incorreto Haja vista não ter considerado a dedução de outras receitas Previstas no submódulo 9.2 do PRORET O que resultaria na receita de R$ 11.542.000 Conforme publicado na R$ 19.18.2015 Então dessa forma A resolução 1901 Deverá ser objeto de alteração De modo a contemplar o resultado correto Da revisão tarifária periódica da concessionária Os demais itens peiteados Fogem do escopo da resolução 1918 Devendo ser tratados Do âmbito do pedido de reconsideração interposto Contra a resolução 1901 Que também considerará o ponto do parágrafo anterior Sobre o pedido de reconsideração interposto pela STC A concessionária discordou da metodologia de atualização atual Dos valores da parcela de ajuste Que passou a ser utilizada pela NEO A partir do ciclo 2013-2014 E requeriu que esta atualização fosse mensal Esclarece-se que este peito foi objeto de deliberação Pela diretoria colegiada No âmbito do processo em tela O qual a transmissora interpôs recurso administrativo O que já foi negado pela diretoria Sob o pedido da Taesa A transmissora solicitou reconhecimento de parcela adicional de RAP Referente ao reforço de integração da supervisão da transmissora Nova Trans A SGT informou que Conforme a nota técnica 440 Tal reforço Ainda não foi autorizado pela NEO Portanto o peito deve ser indeferido Sobre o pedido de reconsideração da Bras Norte A transmissora solicitou adicional de RAP Para melhoria referente à substituição de 3 de 42 km de cabo OPGW E adequação das caixas de emenda óptica E segundo a unidade organizacional da NEO Pela nota técnica 440 de 2015 A empresa não apresentou em qual PMI, PMS ou resolução foi autorizada essa melhoria Verificou-se contudo Que a obra constava do PMI 2013 e 2016 De acordo com o de agosto de 2013 O qual previa a substituição de apenas 5 km de cabo OPGW Portanto incompatível com a obra implantada pela Bras Norte Portanto o peito também deve ser negado Sobre o pedido da Brilhante A transmissora Brilhante por sua vez solicitou que os valores referentes As garantias financeiras executadas em desfavor do agente de geração Que se negaram a celebrar os contratos de conexão Fossem repassados aos usuários E no caso da desestabilização e do cálculo dos encargos de conexão de ICG para o ciclo 1516 Obedecendo o limite de 20% da parcela da RAPE associada às instalações de transmissão E segundo a SGT O limite de 20% conforme consta do contrato de concessão da transmissora Diz respeito apenas à diferença apurada Para mais ou para menos entre a receita recebida pela concessionária Por meio do pagamento do encargo estabilizado de ICG E a receita necessária à ICG ao longo do período de estabilização Portanto, não diz respeito aos valores referentes às garantias financeiras executadas Além disso, não há na legislação previsão para o parcelamento Aí tem agora o pedido da Brilhante, da Pedras e Colqueiros E que, senhores diretores, se são 30 transmissoras A gente vai passando um a um o pleito delas A gente não tem razão aqui de eu ler esse pleito um a um Tendo em vista que nós fizemos uma série de reunião Na conclusão da nota técnica Absolvemos e nos sensibilizamos com boa parte dos pleitos Aquilo que não foi recepcionado Foi justificado pelo agente que concordou com o motivo da negativa O voto segue, está um pouco extenso Porque são 30 transmissoras A gente coloca um a um qual foi o pleito da transmissora E qual foi a análise da área técnica Nesse sentido, considerando que, inclusive, as transmissoras Já tinham ciência que o pleito estava sendo negado Em função de reunião que tiveram E em função da nota técnica que foi editada Não apareceram aqui para fazer sustentação oral Logo, me cabe inferir que concordaram com a motivação Entenderam Então, se não houver objeção Eu vou passar direto ao dispositivo de voto Só antes do dispositivo Aqui eu vou ao parágrafo 77 Que o 60 e 77 diz respeito a correções E aqui, antes de chegar aqui no parágrafo Nós temos aqui um quadro que está abaixo do parágrafo 76 Que sintetiza qual foi o pedido do recurso e o voto O que está sendo indeferido e o que está sendo deferido Aqui um a uma sobre as transmissoras Eu acho que faz um bom resumo E aqui no 77 Sobre as correções A SGT propôs ajustar de ofício Questões referentes ao efeito retroativo Da revisão periódica de receitas das autorizadas A TSP associada ao contrato de concessão 24 Bem como correções e ajustes no cálculo Referente às concessionárias da CETEP Eletronorte, Furnas, Costa, OS, Chess, CelgGT, CEGT e CopialGT Então estamos promovendo correções de ofício Não fomos motivados por essas empresas E tais ajustes estão justificados nos itens 215 a 273 a 32 da nota técnica 28 de 2016 E dessa forma Então além das alterações resultantes da análise dos pedidos de reconsideração Que foi sintetizada no quadro 2 Então é dessa forma Além das alterações da resultante da análise dos pedidos de reconsideração do quadro 2 Devem ser também realizadas correções apresentadas agora no quadro 3 Sendo essas realizadas de ofício Então consta aqui qual foi a RAP da resolução E a RAP com alterações Então era aquilo que dizia no relato dos fatos A alteração aqui corresponde a 0,04% do valor da RAP A resolução saiu 11,845 milhões E o valor final após as devidas correções é para 11,849 milhões E assim devem então ser aprovados os anexos das notas técnicas 28 de 2016 da SGT Listada a seguir com as informações que deveriam ter sido consideradas na publicação da resolução 19 de 2018 de 2015 Que é o que se faz o ajuste agora por meio desse voto Então o anexo 1 é o consolidado de RAP O anexo 2 é o encargo das distribuidoras O anexo 3 é o encargo de consumidores e geradores O anexo 4 é o valor da APA para o período 15 de 2016 O anexo 5 é o encargo das conexões referentes aos custeios da ICG e IEG O anexo 6 é o ativo de concessionária de transmissão com as respectivas receitas associadas em operação O anexo 7 é o último que é a planilha com a memória de cálculo da APA citada na nota técnica 28 de 2016 Ressalta-se que não havendo ajuste de tarifa dos usuários Todas as alterações serão contempladas no reajuste anual das receitas do ciclo 16 e 17 com reajustes nos valores Assim A partir de tais argumentos e do que consta no processo 48.500.0003.13.2015 Disto 48 Voto por Conhecer do pedido de reconsideração apresentado contra a resolução 19.18 de 23 de junho de 2015 E no mérito negar provimento ao pleito da EBTE, da ETP, da EAT, da LUMINITRANS, da ETS, da ESDE, da STC, da ERTE, da ENTE, da STTE, da BRASNORTE, da TAESA, da BRILHANTE, Da PEDRAS, da COQUEIROS, da ETS, da ETS, da IMTE, que é uma verdadeira sopa de letrinhas, e da DUKE ENERGY E também voto por dar provimento parcial aos pleitos da CEGT, da CETEP, de FURNAS, da CEMIG, da COPEL e da ELETROSUL, e também da CHESF E da provimento integral aos pleitos da IEMADEIRA, da ESTREMOIS, da ETN, da CEAU, da OER MINEIROS, e da MSG, que é a Mata Santa Genebra E aprovar a variação da RAP e das concessionárias de transmissão decorrente da análise dos pedidos de reconsideração E das considerações de ofício efetuadas pela SGT listada na nota técnica 28 E aprovar os anexos da nota técnica 28-2016-SGT E determinar que as alterações ocorram no reajuste anual das receitas do ciclo 16-17 Com o correspondente reajuste nos valores, é o voto Em discussão Em votação Eu voto com o relator Também voto com o relator Também voto com o relator Proclamo, então, que a diretoria decidiu Por conhecer do pedido de reconciliação apresentado contra a resolução homologatória 1918, de 23 de junho de 2015 E no mérito Negar provimento aos pleitos do conjunto de empresas aí relatadas já pelo doutor André Primeiro bloco, então, conjunto do item 1 Negar provimento Depois Tem aqui Dar provimento Parcial Os pleitos também de outro conjunto Menores, eu vou ler C-EGT A C-TEP Furnas C-MIG-GT Copel-GT Eletro-Sul E da CHESF Então, dar provimento Parcial no caso desse conjunto Três, dar provimento aos pleitos da IE Madeira Da ETN, extremosa transmissora do Nordeste SA Da CEAL, companhia de estado de Alagoas Da OER Mineiros OER Mineiros Energia SA E M-SG Mata Santa E B-Aprovar a variação da RAP, das concessionárias de transmissão decorrente das análises do pedido de D-Aprovar a variação e das correções de ofícios efetuada pela SGT Estada na nota técnica 28-2016 da SGT E se aprovar os anexos à nota técnica 28 De determinar que as alterações ocorram no reajuste anual das receitas do ciclo 2016-2017 Com correspondente reajuste nos valores Próximo dia Próximo dia E aí